Tá procurando Windows 10 com desempenho de Windows 7, você acabou de achar aqui agora, então se você quiser saber mais sobre essa ISO, não saia daí do vídeo, fique até o final. Rapaziada, hoje eu tenho um clipe para vocês, Windows 10 Fire OS, tá? Fire OS Gamer, tá? Para vocês que querem uma ISO leve para PCs antigo, né? Para vocês que estão acostumados a usar Windows 7, mas porém não usam Windows 10 porque não tem um desempenho de Windows 7. Aqui temos uma solução para vocês. Então, contrafarto, não argumento, então vamos ver isso aqui agora. Em desempenho, desempenho, tá? Desempenho, ó, fica olhando aí. Tava em 30 agora há pouco tempo, porque eu tava mexendo, tava gravando. Olha só a utilização de... De CPU e os processos aí, rapaziada, que eu acabei usando. Quer ativar o Windows Update, rapaziada? É só vir aqui em serviço. Abrir serviço. Mas caso você queira atualizar, porque eu não recomendo atualizar para vocês que querem jogar Free Fire, vocês que querem jogar qualquer jogo aí, deixar desativado para manter aí os processos, tá, rapaziada? Para manter aí o desempenho, tá? Então, esse aí é o desempenho, né? Nesse momento fica aí parado, desse jeito, mas ele fica em 30. Se vem navegador, tá? A gente vai ver aqui agora sobre... Atualizações, já falei para vocês, né? Tem os programas, você tem que colocar aí, no caso, o DirectX, enfim. Drive de jogos aí, tá, rapaziada? Procura aí drive de jogos aí para você instalar aí, tá? Para você saber conseguir jogar, tá? E sem mais delonga, vamos saber agora o tamanho, espaço em disco, tá? Espaço em disco. Ah, sim, o painel de controle tá aqui, eu tô ali pesquisando. O bichinho inteligente, viu? Para não chamar de outra coisa. Painel de controle bem aqui na minha cara. E eu procurando, né? Só clicar aqui, né, moço? Painel de controle na minha cara. Então, aqui, galera. Ele vem com a IPV, caso você queira usar a IPV, hein? Não sei, eu só estou falando, se você quiser usar a IPV. Atualizações para a Microsoft aqui, tá? E... 2015, né? E vou falar uma coisa para vocês. É... Rede de drives, hein? Rede de... Rede de drive, né, moço? Rede de jogos, tá? Drive de jogos, que eu quero falar, tá? Espaço em disco. Bora ver o espaço em disco. 7 GB apenas, tá? 7 GB. 50 GB está ocupando. 7 GB. E tamanho de ISO. 2,09. Então é isso, galera. Aproveite bastante aí. E... Você quer saber qual é a versão que eu estou falando? Vamos ver agora. Já está aqui, o INV. É 10,0. 10,0. É vírgula 0 ou 10,0? É vírgula 0. Nunca ouviu falar, não. A compiração é 102... 102,40, né? Então... É de 2015, Microsoft Corporation. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro. Beleza? Então, galera. Aproveite bastante aí, tá? Se você precisar de uma licença, entenda. Eu vou deixar um vídeo aí, tá? Da licença. Está precisando de licença, o vídeo aí, ó. Tem um pack aí que ele vem com licença, tá? Eu não posso expressamente falar aqui pra vocês, pra eu não ser, né? Reprovado aí pela plataforma. Então, pra você conseguir aqui, ó. Está aqui, tá? Pra você conseguir essa licença. Nós temos aí um vídeo aí especial pra vocês. Tamo junto. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!